A matriz elétrica brasileira está em expansão, mas ainda tem como base as usinas hidrelétricas, que respondem por mais de 60% da produção. Por isso, hoje, no segundo episódio da série O Futuro da Energia, vamos até Itaipu, a maior hidrelétrica do país, para saber como a usina enfrenta a escassez hídrica. O lago que armazena água utilizada para movimentar as turbinas da hidrelétrica de Itaipu ocupa uma área de 1.350 quilômetros quadrados. Ele tem capacidade para guardar até 29 trilhões de litros de água. Em um período de pouca chuva, usar essa água da forma mais proveitosa possível é essencial. Itaipu, que já tinha o maior índice de aproveitamento do país, conseguiu o melhor desempenho da história no primeiro trimestre desse ano, ou seja, produziu mais energia gastando menos água. O lema que nós implantamos aqui de forma emblemática é o fazer mais com menos, que é operar as unidades geradoras na região de maior rendimento, onde elas consomem menos água. A energia que saiu das turbinas de Itaipu nos três primeiros meses de 2021 foi suficiente para suprir o consumo de energia durante seis meses, no estado do Rio de Janeiro e quase durante quatro anos e meio, na cidade de Curitiba, por exemplo. Itaipu não está preocupado apenas em gerar energia. Como a água é matéria-prima fundamental para a hidrelétrica, diversos projetos são desenvolvidos para garantir a manutenção dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraná. Entre as iniciativas está o plantio de 24 milhões de árvores, que formam um cinturão verde ao redor do reservatório. O objetivo é garantir a qualidade da água e evitar a erosão, que provoca a queda de terra e de outros detritos, que causam o assoreamento do reservatório. Essas áreas, além de segurar o sedimento, elas também recarregam e seguram a água no solo. Então, elas fazem parte de um equilíbrio do sistema hídrico. Então, é muito importante a preservação dos ambientes que ainda estão em pé, ainda são naturais, e também a preservação e a restauração de áreas que foram degradadas. Esse trabalho ambiental só foi possível com a conscientização dos fazendeiros da região. Eu sou proprietário, mas eu não sou dono. Vamos dizer, se eu penso só em mim, o que vai ser de mim, dos meus filhos e dos meus netos, futuramente, se não tiver água e conservação? Amanhã, vamos continuar falando da preservação de nascentes. Você vai conhecer o projeto Águas Brasileiras, que vai plantar 100 milhões de árvores nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Itacoari. Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Itacoari.